Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e estamos aqui no Pergunte ao Doutor. E falaremos com a Dra. Pamela, nossa nutricionista do dia, dos benefícios da dieta low carb. Doutora, muito obrigado hoje por estar abrilhantando o nosso programa. Obrigado é meu, eu acho que é a segunda vez que eu estou aqui e fico sempre honrada em estar explicando um pouquinho dos benefícios, principalmente hoje de uma dieta low carb e estamos aí para responder um pouquinho das suas perguntas. Fico muito feliz de você tirar esse tempo para nós aqui, que é um trabalho social para a população de três lagoas e região. O que seria a dieta low carb, doutora? Bom, a dieta, o termo low carb, ele nada mais é do que a redução do excesso do carboidrato, tá? Em média, uma dieta low carb, ela gira em torno de 20% do consumo a 40%. Então é redução do carboidrato e não a restrição total do mesmo. Certo, quando tira a restrição total, a gente fala que é aquela dieta da proteína. Sim. Entendeu? Então é totalmente diferente, você tem um pouquinho de carboidrato junto com as refeições. Sim. Né? Doutora, é sempre a primeira opção a dieta low carb para uma pessoa que está querendo fazer dieta, perder peso? Bom, a literatura fala que o que auxilia na perda de peso é a restrição calórica. Mas geralmente, quando o paciente chega para nós, é um paciente que tem sim um alto consumo de carboidrato. Então geralmente, a gente, o primeiro passo é retirar esse excesso de carboidrato. Nem sempre nós retiramos uma quantidade tão alta, tá? Mas de primeira mão aí a gente sempre tira o excesso do carboidrato. E por que o cérebro pede carboidrato? Por que o paciente se sente satisfeito só quando come mais carboidrato do que outros tipos, né? Uma proteína, um legume, alguma coisa assim. Por que isso? Na verdade, isso é cultural. Nós temos o contexto de alto consumo de carboidrato. Então nós fazemos estímulos hormonais para que o nosso corpo peça carboidratos. Mas não necessariamente que somente o carboidrato vai fazer uma satisfação fisiológica, tá? Então esse excesso de carboidrato, ele tem que ser retirado. E depois o paciente, ele se acostuma com essa diminuição do mesmo. Ah, legal. E quais são os benefícios de você fazer essa diminuição do carboidrato nas refeições fora a dieta, doutora? Bom, eu poderia estar ficando aqui a tarde inteira explicando dos benefícios. São vários. Dentre o mais comum é uma perda de peso um pouco mais importante. Se falando principalmente em perda de gordura. Benefícios na diminuição da glicose e até a cura dela, tá? Quando a gente fala em diabetes, hipertensão, quadro de doença cardiovascular, esteatose hepática, que é gordura no fígado, pacientes com ovário policístico, endometriose, entre outros. Muitos benefícios, vários. Muitos benefícios. Doutora, tem algum risco a pessoa estar fazendo essa dieta? Tá lá, primeira, segunda semana, firme mesmo, acompanhando regradamente as tuas orientações. E do dia pra noite, ela comer muito carboidrato, isso daí romper essa dieta faz algum mal? Bom, o máximo que vai acontecer é que ela vai estimular um hormôniozinho que a gente chama de insulina. E pra ele retomar essa restrição de carboidrato vai ser um pouco mais difícil. Mas nenhum, se consumir um alto teor de carboidrato em um dia específico, não vai ocasionar nenhum tipo de doença. O problema é ele retomar essa restrição um pouco mais importante que ele vai estar sentindo alguns sintomas. Doutora, eu sei que cada paciente é um tratamento, é uma dieta, né? Mas qual que é, em modo geral, quais são os alimentos da dieta low carb? Bom, você pode muito bem estar em dieta low carb e comendo pão de manhã. O que a gente fala é todo o contexto. É o que o paciente come ao longo do dia. Então hoje eu tenho pacientes que tiveram uma grande perda de peso e hoje eles comem pão todo dia. Porque o que vai diferenciar é a soma do carboidrato e o índice glicêmico. Porque os carboidratos são divididos em índice glicêmico, baixo, médio e alto. Então eu posso estar ofertando pra ele um de alto, como pão, que ele está na primeira lista aí. E até o final do dia eu estou ofertando um de menor índice. Que seria o que? Que seria, por exemplo, uma batata doce ou até mesmo um milho, uma mandioca, que tem um pouco mais de fibras, tá? Então é um carboidrato bom, então, entre elas. Então, teoricamente sim. Eu sempre falo que os carboidratos, nós temos que consumi-los moderadamente, independente se é bom ou se é ruim. Porque não adianta eu ofertar, por exemplo, uma mandioca pro paciente e ele consumir 300 gramas de mandioca. Ele vai fazer estímulo hormonal um pouco mais importante, tá? Então, sempre é o contexto todo, do dia todo. Tudo em excesso não é tão bom, né? Exatamente, tudo em excesso. Gente, um minutinho para o nosso intervalo. Estamos falando aqui com a doutora Pâmela, a nossa nutricionista do dia, falando dos benefícios da dieta low carb.